Olá, unir a sustentabilidade com o método de produção e comercialização dos produtos. Assim nasceu há 40 anos o sítio A Boa Terra em Itobi, cidade cerca de 250 quilômetros da capital paulista. Desde lá, construíram uma vila em mutirão, já forneceram para a grande rede de hipermercados e mudaram o modelo de negócio com a comercialização por meio de cestas. Projeto piloto, entregando o primeiro numa cidade perto do sítio e que depois foi ampliado. Hoje, a nossa conversa aqui no Ser Empreendedor é com o porta-voz da empresa, o Júlio César, que atua há 20 anos com a família. O Júlio, conta para mim essa história desse sítio que nasceu aí da união de três casais que lá atrás trouxeram esse conceito da Holanda. Isso começou no movimento de buscando a autossustentabilidade. Eles queriam muito formar uma comunidade autossustentável. E dentro dessa comunidade surgiu a ideia de fazer imóvel ali, fazer casas aqui no sítio, ter os biodigestores para produzir o próprio gás e a produção de orgânicos, já desde 80. Porque algo que ficou muito forte no seu Iope, que é o proprietário, é que não faz sentido... É produtor, a vida toda sendo produtor. E chegou uma hora que falou assim, não, não faz sentido eu colocar veneno no alimento que eu vou consumir, e principalmente naquele alimento que eu vou mandar para outras famílias consumirem. Então, com essa ideologia, nós sempre falamos aqui que eram três casais, um sítio que na época era muito feio, né? E três casinhas muito pequenas e um grande sonho. Júlio, a gente até conversou um pouquinho antes de começar o programa, e quando eu recebi o material, achei super legal nessa questão de ser um negócio autossustentável, mas teve também uma questão de responsabilidade social que deve ter mexido na década de 90 com a vida da cidade. Olha, eu recebi aqui um material falando que foram construídas 107 casas numa área aí da cidade, que não era do sítio, entregue aí às pessoas, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, até porque você me contou que os seus pais participaram ativamente naquela época. Isso é uma história que até me emociona bastante, porque eu tenho um vínculo com o sítio A Boa Terra de muitos anos, eu também tenho 40 anos, e quando era menino ainda, no começo do descimento, o sítio tem 100 hectares de terra, e desses 100 hectares, 66 hectares foram destinados para famílias carentes. Então, meu pai também veio produzir nessa época aqui. Então, nós plantávamos arroz, feijão, milho e banana, e tinha as assembleias gerais dessa associação, que é a Associação dos Trabalhadores Rurais de Itobi. E nessas assembleias gerais, em uma delas surgiu a pergunta, qual é o seu maior sonho? E grande parte das pessoas que estavam presentes era ter a casa própria. E aí, então, surgiu a Associação do Bairro da União, que era a Associação dos 100 Casas de Itobi, porque naquele momento ninguém ainda tinha a sua casa própria. Esse movimento, do nascer até ele ser concretizado, levou em torno de cinco anos. Foram cinco anos de muito trabalho, de muita luta. Nós conseguimos a doação do terreno da igreja aqui de Itobi. E o movimento, o envolvimento da Donatini muito intenso, um movimento de muita fraternidade, que no começo eles iriam construir uma sala, uma cozinha e um banheiro. E a Donatini, na época, já falou, não é possível, para famílias que têm cinco, seis pessoas, e os quartos, onde essas pessoas vão dormir? Então, ela correu muito atrás, conseguiu muito investimento, que veio de fora, veio aqui da região, de todo o Brasil, para conseguir construir essas 107 casas, em janeiro de 1993. E por que essa história mexe muito comigo? Porque meus pais fizeram parte desse movimento. Logo depois, a minha mãe veio falecer. Então, foi graças a tudo isso que aconteceu, que nós tivemos a honra de poder viver em família, debaixo de um teto que era nosso. Então, isso foi muito, muito bacana e muito legal para a época. É uma história que arrepia, gente, que mostra que o empreendedorismo tem também esse caráter social, esse caráter de responsabilidade com o outro, de responsabilidade não só com a questão do negócio em si. Então, eu acho muito interessante quando a gente fala de pessoas que têm esse olhar, não só em torno do ganho, da renda, mas esse olhar social, esse olhar ambiental. E você, como se diz, é fruto desse olhar, não é, Júlio? Sou fruto desse olhar, essa questão de olhar para os três pilares que sustentam a sociedade, o ambiental, o social e também o financeiro, que nós precisamos dele, óbvio, mas que não é o mais importante. Acho que tudo que vai se construindo com bases sólidas, olhando para a questão ambiental, que nós precisamos muito aqui no Sistema Boa Terra. Em 2003, uma das filhas do Iopi e Tini, que a Nicolete fundou aqui, o Centro de Ecologia. Então, nós recebemos aqui escolas municipais de Itobi, todas as escolas, todos os alunos do segundo ao quinto ano, durante seis a oito vezes por ano, para vivências na natureza. Apesar de a gente estar incluído aqui numa área rural, é impressionante como as pessoas vão se desligando e se desconectando da natureza. Muito legal. E aí, na década de 90 ainda, enquanto estava construindo as casas, e isso foi ali nesse período, nós tínhamos uma ampla produção que na época ia direto para os hipermercados, para uma rede de hipermercados aqui no nosso país, mas em 98, então, esse modelo de negócio mudou. Me conta. Então, nós começamos a produzir já com alguma escala, também buscamos agregar outros produtores aqui ao entorno do sítio mesmo, produtores de outras regiões, justamente para evitar gargalo, evitar rupturas de fornecimento para esses grandes hipermercados. Mas nós fazíamos tudo com muito carinho, com muito amor, a produção, trabalhando sol a sol, e chegava no final do ano, não tinha resultado financeiro. A gente pensava que a gente estava fazendo o social muito bem, o final ainda melhor, e a parte que ajuda a dar sustentabilidade para o todo, não está funcionando, do que é o fim do sítio. E o Iope, visitando na Holanda, visitando os familiares, conheceu esse modelo de entrega a domicílio de cestas orgânicas. No começo do sítio, nós já fazíamos isso aqui, até sem essa consciência de negócio, mas que ia nos anos 80, já com carrocinha, com animal levando aqui para Casa Branca, para Itobir, esses alimentos que já eram produzidos na época sem veneno e sem alunos químicos. E aí surgiu essa ideia, vamos vender cestas orgânicas direto para o consumidor. Começamos com uma cidade aqui em torno do sítio, com um projeto piloto. Fomos aprendendo, então é uma sacola com 10 itens, e que nós mesmos escolhíamos esses itens e entregávamos nas casas dos consumidores através de distribuidores. Esse modelo deu certo, cresceu até um certo ponto, aí nós expandimos para São Paulo, depois expandimos para Ribeirão Preto, chegamos a ter distribuidores em Campinas, em Poços de Caldas, em várias cidades. E em 2007, um dos maiores distribuidores nossos resolveu parar, ele era de São Paulo, e aí nós falamos, bom, como nós vamos continuar esse movimento? Perdeu aquela renda, foi um baque, então, em 2007. A renda poderia ter sido um baque muito forte, mas ele tinha, na época, uma dívida conosco, nós fizemos um ajuste e conseguimos adquirir essa carteira de clientes dele de São Paulo. E aí nós começamos a fazer esse movimento do sítio diretamente para São Paulo com o consumidor final. Então, era essa ligação de ponta a ponta, sem atravessador. Fomos um pouquinho no começo, para entender como funcionava todo esse processo. Na época, era tudo por telefone, e-mail, fax, então, chegava pedido de várias formas. Mas foi algo que nós aprendemos a fazer, em meados de 2008, nós já tínhamos pegado o jeito, e foi graças a esse movimento, a esse modelo, dessa conexão do produtor, é que nós encontramos um caminho viável economicamente também. Quando a gente fala em eliminar o atravessador, a gente já entrevistou aqui no Ser Empreendedor, produtores rurais que ainda estão nesse caminho, e essa forma que vocês encontraram de unir vários produtores e unir tudo em torno desse ideal, você acha que, para o produtor rural, é importante para que a gente pense que a vida não é só na cidade, mas que há como ter uma vida boa também no campo? Eu acredito que sim. Acho que, no campo, nós podemos ter uma vida muito boa, principalmente hoje, que nós temos todas essas conexões. E essa junção de produtores, nós conseguimos fazer também com que o produtor, que saiba produzir, que produz muito bem, ele continua fazendo aquilo que ele faz de melhor. Então, ele entrega o produto aqui no sítio, ou nós buscamos na propriedade dele, montamos essas cestas e entregamos para o consumidor final. E acredito que isso agrega muito valor em toda a cadeia, em todo o processo, desde que está comendo um alimento de verdade, um alimento puro, um alimento nutritivo, mas que é um ciclo virtuoso, que também vai retroalimentando todo o processo para trás, que gera renda para a família, que fica feliz, que vai para o campo produzir esse alimento. Porque ser produtor hoje em dia, eu estou falando dos pequenos produtores, que são os produtores que fazem, que produzem realmente aquilo que nós consumimos em maior parte das nossas casas, é desafiador. E, ao mesmo tempo, tem que ter um amor muito grande para fazer isso e ter essa inspiração e essa motivação para acordar todo dia, para continuar. Cada vez menos, cada vez mais, nós temos menos pessoas com essa capacidade de produzir o alimento. Então, isso é o que até preocupa para o futuro. Justamente isso que eu ia perguntar, essa questão de como preparar o trabalhador rural, como preparar o produtor para continuar no campo, para não desistir do campo, mas, ao mesmo tempo, ele estar conectado. Por exemplo, a gente teve a pandemia em 2020. Muita gente acabou fazendo o pedido delivery, uma série de coisas. O produtor rural também, no caso de vocês, estavam antenados para essa demanda que surgiu ou ela já era uma rotina de vocês? Isso é algo... A natureza é tão espetacular, porque, de alguma forma, 2020, isso falando aqui do que nós produzimos internamente, foi um dos melhores anos de produção. De produzir errado. Então, nós não aumentamos um metro de área de plantio, por assim dizer, mas conseguimos produzir muito mais alimento para poder levar para os consumidores. Então, isso é algo divino mesmo. A gente coloca, só para ter um pouco de clareza, a gente colhe, em média, de 2,5 kg a 3 kg de cenoura por metro quadrado de área. Esse ano, nós conseguimos colher 4 kg, 4,2 kg nessa mesma área. Então, isso potencializou toda essa... a produção mesmo, e que também favoreceu atender toda a demanda que veio da cidade. Óbvio que teve alguns momentos ali, no começo de abril, que nós tivemos que interromper as vendas no site, porque a demanda foi surpreendente, né? E nós não estávamos totalmente preparados, mas foi coisa de duas semanas e nós conseguimos nos reorganizar para atender toda a demanda. Hoje, qual é a demanda de vocês? A nossa demanda, hoje, nós atendemos, em média, semanalmente de 500 a 600 famílias. Nós levamos uma caixa de alimento orgânico para ela, sendo que o principal mercado, São Paulo, Ribeirão Preto, na sequência, e as cidades aqui ao entorno do sítio. E essa logística? Vocês terceirizaram essa entrega? Essa entrega é de vocês? Existe uma cesta padrão? O cliente é que escolhe? Como é todo esse processo? Então, no início, nós começamos com a cesta padrão, só que aí, na cesta padrão, você coloca o que a natureza produz mais. Tinha épocas que a natureza produz muita abobrinha, e chegava na terceira semana o cliente e falava eu não quero mais saber de abobrinha na minha cesta, porque eu não consigo mais comer abobrinha e tal. Então, nós abrimos a modalidade também onde o cliente pode fazer as suas escolhas. Então, ele personaliza o pedido dele como ele deseja. Nós temos, em média, entre frutas, verduras e legumes, de 60 a 80 itens por semana. E no total de itens que nós ofertamos todas as semanas, a gente chega entre 200 e 250 itens, contando também todos os itens de mercearia. A logística. A logística é um desafio enorme, principalmente quando nós estamos nos centros que são maiores, para fazer essa distribuição. Então, toda a logística, do sítio até o nosso centro de distribuição em São Paulo, ela é por nossa conta, e a entrega de porta a porta é feita por uma empresa terceirizada. Ribeirão Preto, e todo o entorno do sítio A Boa Terra, Olambra, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Vargem Grande do Sul, nós fazemos a entrega diretamente. Me fala um pouquinho sobre o futuro do mercado orgânico e, nesse contexto, o futuro da Boa Terra. Bom, o que eu senti com a pandemia é que as pessoas reconhecem o valor do alimento orgânico. Então, as vendas só não aumentaram porque as pessoas não podiam sair de casa e existiam delíduos de orgânico. Não, a pessoa reconhece que quando ela coloca um alimento de qualidade e que de grande valor nutritivo dentro do seu corpo, ela está imune a muitas coisas. Então, as pessoas têm essa consciência. Com isso, o mercado já vinha crescendo num ritmo acelerado, principalmente tratando de produtos de maior escala. ele teve um salto em 2020 e eu acredito que isso vai se manter para os próximos anos. O orgânico já foi um nicho de mercado, hoje é uma realidade, existe centenas de produtores produzindo alimentos no Brasil todo, produzindo muitas vezes com muito mais qualidade, muito mais volume do que a produção convencional. É uma produção que é melhor organizada, porque tudo o que nós fazemos, nós fazemos com planejamento. Então, eu vislumbro um futuro de muito sucesso para nós, produtores e também comercializadores, e uma amplitude cada vez maior dos consumidores. Eu acho que tendo mais acesso, tendo mais conhecimento, as pessoas vão buscar por aqui o que realmente vai nutrir e nutrir de verdade. Qual é o preço médio de uma cesta hoje? Uma cesta hoje, a nossa menor cesta, que ela tem seis itens, ela custa em média R$ 36,00. E a maior, a cesta padrão que nós vendemos, que tem o maior custo, ela varia perto de R$ 140,00, entregue em casa. E aí tem pedidos, os clientes montam pedidos da forma como desejam. Então, nós temos vários tipos de cliente com vários tickets médios, mas o consumidor que deseja pelo menos começar a introduzir alimentação orgânica no seu dia a dia, ele consegue com a partir de R$ 36,00. Quando a gente pensa, então, agora para finalizar nesse futuro, nessa nova forma de se alimentar, você acha que a fazenda Boa Terra, o sítio Boa Terra, que vocês sempre estão se reinventando, ainda há novas possibilidades? Eu acredito sim. Eu acho que existem várias formas que nós vamos ter de comercializar. Quem sabe no futuro breve, aí os consumidores têm a opção também de vir e colher o próprio alimento e montar a sua cesta a partir disso. Então, o que o senhor Iope, que é o proprietário aqui, ele costuma dizer que o céu é o limite para tudo. Então, nós temos muitas possibilidades. Se na época de 80, nós tivéssemos imaginado que nós estaríamos fazendo venda, quase grande parte das nossas vendas pela internet, que a gente entra lá, escolhe tomate, banana, afasto e recebe na porta de casa, é quase uma utopia. Isso hoje é uma realidade. E eu acredito que sim, que a gente tem bastante campo para crescer e se reinventar dentro desse modelo. Júlio, eu agradeço. Adorei conversar com você. Deixo aqui o meu abraço para o casal que ainda trabalha com você, que é o senhor... Eu queria que você falasse o nome deles para mim. É o senhor Iope. O senhor Iope, deixo um abraço para ele, para o senhor Iope e para a esposa dele. Eu agradeço muito e que mais iniciativas como essa se espalhem aqui pelo nosso país e podendo, inclusive, incentivar as pessoas, o pequeno produtor rural principalmente, a pensar que é possível empreender sem sair do campo. Obrigada. Imagina, foi um prazer. O que nós costumamos dizer é que aqui a gente está sempre de portas abertas. O Sítio A Boa Terra não tem porteiras, então nós estamos sem porteiras e sempre de portas abertas para receber cada um que tenha coragem, vontade de conhecer aqui o nosso trabalho. Foi um prazer e força para todos os nossos produtores orgânicos. E assim a gente vai para o segundo bloco. Não saia daí, que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor e olha só, o mercado de orgânicos está tendo um crescimento há algum tempo considerado e a pandemia trouxe uma aceleração para isso. Em 2020, cerca de 22 mil produtores estavam cadastrados no Ministério da Agricultura. No ano passado, a entidade de promoção de orgânicos, chamada Organes, realizou uma enquete sobre o consumo de orgânicos e constatou um aumento de 44,5% nos sete meses primeiros de restrições sociais para conter a pandemia da Covid-19. Mais da metade dos 456 entrevistados estavam preocupados com a qualidade da alimentação. 46,6% afirmavam consumir orgânicos todos os dias e 34,3% duas vezes por semana. Os produtos in natura representam 38,6% da preferência, mas é expressivo o percentual de pessoas que consomem também naturais e industrializados, que é de 50,9%. A enquete mostra ainda que o consumidor de orgânico compra onde tem oferta física e digital. 50% compram em supermercados, 46,5% em feiras, 34,6% em lojas especializadas e 19,1% em canais online. Diante disso, é que a gente conversa agora sobre essa movimentação desse mercado com o professor do curso de gastronomia do Centro Universitário Senac de Campos de Jordão, Daniel Salles. Seja bem-vindo, Daniel. Eu dei esse panorama inicial, mas a gente pode dizer que o mercado de orgânicos, apesar de não ser novo, é agora que o brasileiro está percebendo que existe esse nicho de mercado? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar falando de um assunto tão importante, principalmente quando a gente fala de saúde, de alimentação. E eu acho que essa pandemia veio para destacar esse momento de cuidado com o próximo, de cuidado com o ambiente, de pensar que estamos em sociedade e trabalhar sempre de maneira coletiva. E o orgânico nada mais é do que a síntese de tudo isso que eu estou colocando aqui. Então, trabalhar com orgânicos é respeitar todas essas questões sociais, respeitar o ambiente, respeitar as boas relações humanas, respeitar quem está no campo produzindo o nosso alimento. e durante a pandemia isso potencializou essa preocupação e esse jeito de viver e de pensar na vida também pensando nas próximas gerações. Então, eu acho que é um momento, sim, de crescente interesse pelos orgânicos. Não é um crescente interesse nesse momento específico. Os orgânicos já vêm ganhando um grande mercado, já vem acelerado esse interesse pelos produtos orgânicos. Então, sim, a gente está vivendo um momento com essa tendência um pouco mais potencializada pela pandemia. Agora, Daniel, você falou uma coisa importante que, inclusive, o Júlio, que é o nosso entrevistado do bloco anterior, ele disse, olha, eu percebi que as vendas dos orgânicos elas não aumentaram só porque as pessoas ficaram em casa, mas ficaram diante de tudo isso que você acaba de falar, Daniel, que as pessoas começaram a perceber a importância desse mercado orgânico nesse movimento de sobrevivência, nesse movimento de relações humanas. e você acredita que isso veio para ficar, essa reflexão? Eu acredito que isso só vai crescer com o tempo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de realmente conscientização, como eu disse, eu acho que a pandemia fez isso deixar mais aguçado, as pessoas com mais preocupação, mas eu acho que quando a gente pega relatórios internacionais, quando a gente pega estatísticas do que é tendência para os próximos anos, é realmente a preocupação com a alimentação, um alimento que tenha qualidade nutricional, um alimento livre de contaminação, um alimento que permite que a gente entenda a cadeia produtiva como algo justo, como algo limpo, como algo que a gente vai continuar trazendo benefícios para as relações humanas. E nesse momento de sociedade que é preciso pensar no coletivo, as pessoas estão optando por esse tipo de alimento. É claro que a gente tem algumas facilidades, principalmente vivendo num mundo tecnológico e também a pandemia potencializou isso, somos obrigados a estar com distanciamento social e trabalhando através de ferramentas digitais, é um ótimo momento para a gente ter acesso à informação, acesso ao conhecimento, estar em contato com pessoas especialistas no ramo para entender melhor o que é o movimento dos orgânicos. como eu coloquei, o orgânico, o produto orgânico, ele é apenas um pedaço de uma grande rede, de um grande sistema e preservar esse sistema garante que a gente tenha, sim, acesso a um alimento que seja saboroso, nutritivo e que esteja longe de qualquer perigo de contaminação. E quando a gente fala, então, nesse movimento, a gente também pensa na valorização do homem do campo, né? Sim, total. É importante a gente lembrar que cada vez mais, principalmente nos centros urbanos, estamos ficando afastados da vida no campo. E quando a gente fica afastado da vida no campo, a gente corre um sério risco de não entender as relações do ecossistema. Então, a agroecologia que defende o produto orgânico, ela permite que a gente tenha essa aproximação. Então, quando eu consumo um produto orgânico, eu não estou simplesmente consumindo aquele produto, eu estou consumindo tudo o que tem por trás desse produto. Então, eu estou consumindo a boa vida no campo, a relação do alimento e da sociedade no campo, eu estou consumindo o trabalho da pessoa que tem no campo, valorizando o trabalho dessas pessoas. Então, o produto orgânico, apesar de ser um produto com muita qualidade, é importante a gente frisar que por trás dele ele tem toda uma teia de boas relações, de bons comportamentos, de preservação do ambiente, de entender que para aquele alimento que está na nossa mesa, ele passa por diversas pessoas, pelos produtores, pelo cultivo, pelo respeito à sazonalidade, ao ciclo, por poder reciclar de maneira orgânica todos os nossos resíduos. Então, assim, preocupar com o homem no campo é preocupar também com o homem na sociedade urbana. a gente não pode esquecer que somos um todo, fazemos parte de um sistema único. Então, preservar, consumir, valorizar os produtos orgânicos nada mais é do que valorizar o campo. A gente ter ciência que o valor do plantio correto, do manejo correto da água, do solo, do clima, das espécies, e eu sou professor de gastronomia, eu falo muito com os meus alunos, tem coisa mais importante dentro da gastronomia, dentro de uma alimentação, dentro de uma cozinha, a gente poder ter várias espécies de alimentos, a gente comer a fruta na safra correta, com melhor sabor, com melhor aroma, a gente ao invés de ter uma espécie de milho, ter duas, três, quatro, cinco, poder pesquisar e trabalhar as possibilidades do alimento. Então, a agricultura orgânica ela nada mais do que demonstra para a gente como é importante, como é importante a gente estar ligado ao campo, eu acho que consumindo esses alimentos, não porque é um alimento orgânico e limpo, mas por causa de tudo que eu coloquei aqui, a gente está consumindo todo um bem-estar social, todo um bem-estar de preservação das nossas fontes naturais. Quando a gente fala, por exemplo, num curso de gastronomia, em que você dá aula dessas escolhas, dessas escolhas positivas por um alimento melhor e de tudo que está por trás daquela produção, hoje, isso é bem colocado quando a gente, para os futuros chefes de cozinha e até para quem está em casa nessa pegada mesmo de melhores escolhas? O que a gente preserva muito dentro do curso de gastronomia? É uma palavra que eu acho que hoje em dia muitas pessoas pronunciam, muitas pessoas têm as suas diretrizes de trabalho, de bem-estar pautada nela, que é a sustentabilidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está colocando em jogo todas essas questões. E a gastronomia, pensar que nós somos vetores da alimentação, que nós transformamos o alimento em algo que será consumido, é muito prazeroso poder trabalhar com essas possibilidades. Então, eu acredito que na formação dos nossos alunos, na formação dos profissionais que vão para o mercado de trabalho, a gente sempre passa esse conhecimento, essa ideologia, essa maneira de trabalhar e de ver que tudo funciona dentro do mesmo sistema. Então, poder oferecer um alimento de qualidade, poder utilizar um ingrediente em todas suas propriedades, seja ela nutricional ou seja ela gastronômica, é a gente preservar o ciclo natural, é a gente preservar o orgânico, é a gente preservar a vida no campo. Então, sim, eu acho que esses profissionais que vão para o mercado, eles já saem com essa bagagem, com o desenvolvimento dessas competências e nada melhor do que poder ser atendido ou frequentar uma área de restaurante, uma área de lanchonete, uma área de alimentação em que o serviço seja bem feito e que tenha essas propriedades que a gente passa para os nossos alunos. Quando a gente pensa no caso do nosso entrevistado, ele pensou o seguinte, eu vou oferecer uma cesta que o meu consumidor, ele recebe direto na casa dele, ele eliminou o atravessador. Você acha que essa é uma tendência também, as pessoas estarem bem próximas do produtor, escolhendo aquilo que quer consumir e usando, hoje, porque é possível usar em todos os locais as ferramentas digitais, principalmente fazendo esse pedido online? É importante sua pergunta. Com a pandemia, as pessoas precisaram tomar novas estratégias para o rumo dos seus negócios. Então, é importante entender que, por exemplo, o produtor rural, a agricultura familiar, o que tinha sua feira durante a semana, que expunha o seu produto para a venda diretamente com o cliente, ele se viu numa situação de isolamento social, ele se viu numa situação onde ele não tinha mais onde ofereceu o produto dele. É onde entra a boa facilidade das ferramentas digitais. E, principalmente, o produtor que conseguiu aliar a parte de divulgação através das redes sociais, a parte de compras, seja através de delivery, seja através de cestas, uma coisa que aconteceu muito, principalmente, talvez, quem esteja em cidades menores pode ter percebido isso, a criação de listas de compra, onde você concentra produtores e consegue montar kit, consegue montar cesta. Então, a facilidade promovida pela tecnologia ajudou esses produtores a dar vazão aos seus produtos e, principalmente, divulgar a qualidade, divulgar a variedade e uma coisa que a gente sabe que é tendência em qualquer mercado é a comodidade. Então, as pessoas, uma vez isoladas, elas querem receber em casa, elas diminuem o tempo de deslocamento, deixam o tempo que elas têm para resolver outras coisas e, ao mesmo tempo, não perdem a qualidade do alimento entregue. Então, isso foi uma estratégia utilizada em vários setores e que, na parte de alimentação, também está funcionando muito bem. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. É uma tendência que, nos próximos anos, só tende a crescer. o comércio online hoje é uma ferramenta inevitável para quem quer trabalhar com vendas e quer atingir o consumidor de maneira mais empática. Mas aí, o que você diria desse processo que o homem do campo tem que estar preocupado com a produção em si, mas também com essa logística para chegar até o consumidor? Isso encarece ou não o trabalho? Bom, hoje a gente tem uma visão que os produtos orgânicos são caros. é claro que, se a gente pega as tendências de mercado, a gente percebe que a gente tem uma demanda muito grande pelos produtos orgânicos, porém, tem uma baixa oferta. Então, quanto mais produtores, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse tipo de produção, mais a gente vai aumentar a oferta de produtos e tende a diminuir os preços. Então, o que eu indico para o produtor que está tendo essa dificuldade? Eu acho que, da mesma maneira que ele teria que ter uma logística para fazer feiras, para vender na porta da sua fazenda, ele vai ter que pensar em estratégias que possam dar para ele todo esse amplo acesso ao consumidor. É óbvio que, com as ferramentas digitais, e isso é inevitável no mundo de hoje, e a pandemia potencializou isso, as pessoas precisam entender como que funciona e, de uma maneira, com baixo custo. Lembrando que, se você tem acesso a um celular, se você consegue fazer essa parte de logística toda virtualmente, você diminui o seu custo, porque uma pessoa consegue trabalhar com todos esses aparatos digitais. Para chegar até o consumidor, aí uma coisa que é muito importante é que o produtor faça parcerias. É importante entender que o movimento de orgânicos, ele não está só no produtor, ele está no produtor, ele está no vendedor, ele está no consumidor, ele está nos professores, ele está nos alunos, ele está na mídia, ele está na imprensa, ele está nos meios de informação. Então, quando a gente fala de orgânico, nós falamos de um movimento. Então, o que eu indico? Além de procurar pessoas que possam apoiar um setor que está em ampla expansão, é importante também que esse produtor procure produtores ao redor, procure associações, procure fortalecer o movimento junto com quem está no mesmo barco. Então, eu acho que é totalmente viável diminuir os custos fazendo parcerias e utilizando as ferramentas digitais. Daniel Salles, professor do curso de Gastronomia do Centro Universitário Senac Campos do Jordão, obrigada pelas suas dicas. Eu espero que muitas delas tenham ajudado. Você que é produtor rural, que pensa em otimizar o seu negócio, você que trabalha com produtos orgânicos e ainda não sabe como chegar até o consumidor, está tentando se reinventar por conta da pandemia. Muito obrigada, Daniel. Obrigado a vocês pelo canal, pela oportunidade e eu deixo aqui a minha palavra de apoio a todos que querem continuar produzindo orgânico, aqueles que querem também transformar a sua produção em produção orgânica. Procure, hoje a gente tem a EMATER com alguns técnicos bons que sabem trabalhar agroecologia, a gente tem os núcleos de estudos em agroecologia dentro das instituições de ensino superior, a gente tem o Instituto Brasil Orgânico que trabalha muito sobre informação, conhecimento técnico, cursos, a gente tem projetos incríveis trabalhando com orgânicos que servem de referência, então procure essas pessoas que já passaram pelos apertos, já passaram pelos erros e hoje estão aqui para colaborar com o trabalho de quem está começando e de quem quer fazer diferente. Então eu deixo aqui o meu apoio e agradeço também pelo espaço e pela boa conversa. Tá certo, então, e assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,